No Pauta Especial de hoje vamos trazer os detalhes do edital de seleção de artesãos que vão participar do nono Salão Nacional do Artesanato que acontece em Brasília. Você também vai saber que apesar da crise econômica, o setor tem crescido no faturamento, é o segmento das franquias. E nós também vamos mostrar algumas dicas sobre como escapar do endividamento. E ainda vamos mostrar um produto que algumas mulheres estão usando para substituir o tradicional absorvente íntimo. É o coletor menstrual, mas ele é indicado apenas em alguns casos. Você sabe o que é um coletor menstrual? É um cone de silicone que algumas mulheres estão usando para substituir os absorventes tradicionais. Mas os médicos só aconselham seu uso em casos especiais. Ele ainda é pouco conhecido até pelas mulheres. Encontrar um deles em farmácias e supermercados é quase impossível. Para comprar, só pedindo pela internet. O coletor menstrual é um copinho de silicone hipoalergênico e antibacteriano. Ajustável ao corpo e que coleta o sangue da menstruação. Virou assunto polêmico até entre os médicos. Esta ginecologista, por exemplo, só aconselha o uso do coletor em mulheres que tenham algum tipo de alergia aos absorventes tradicionais. Passei com processo alérgico e hoje a gente tem muita dificuldade de encontrar absorventes externos antialérgicos. Então, essa é uma boa opção. Quer dizer, para mim é a última opção. Na internet é possível assistir vários vídeos de como usar e quais são os perigos e benefícios do coletor menstrual. Segundo fabricantes, por ser reutilizável, tem duração de até 10 anos. Esta designer conheceu e comprou o produto pela web por 40 reais. Ela diz que além de ecologicamente correto, o coletor é mais prático e higiênico. Ele é muito mais fácil, muito mais limpo para mim. Então, assim, você não tem tanta preocupação de vazamento, você não tem preocupação com cheiro. Eu acho que é uma experiência completamente diferente de você utilizar um absorvente, tanto o externo quanto o interno e da utilização do coletor. É completamente diferente. Estão abertas as inscrições para o edital de seleção de artesãos que queiram participar do 9º Salão Nacional do Artesanato em Brasília. E para falar sobre como vai ser feita essa seleção, eu converso agora com a gerente de design e artesanato da seletor, Daniela Vasconcelos. Quando é que vai acontecer essa amostra lá em Brasília? Vai acontecer de 29 de março a 2 de abril, já no final do próximo mês. Então, já está bastante corrido o tempo. Bastante corrido o tempo. O edital foi... as inscrições começaram dia 7 e vão até o dia 20 de fevereiro, 15 dias aí, para os artesãos se organizarem e enviarem suas inscrições ou entregarem presencialmente lá na secretaria. É, evidentemente. Vocês têm trabalhado, vocês têm um contato, têm cadastro de todo esse pessoal, sabe qual é o artesanato que contempla melhor essa feira ou se a diversidade alagoana, essa feira é aberta a todo tipo de artesanato? A feira é aberta e, inclusive, nós esperamos receber inscrições de todo o Estado. Apesar de sermos um Estado pequeno, nós temos uma diversidade na produção artesanal muito grande e muito rica. Então, a gente sempre está muito bem representado. É uma feira de extrema importância e, assim, os artesãos, apesar de a gente entrar em contato, de divulgar o edital, eles já ficam na expectativa. Eles já ficam esperando, sabendo que vai... o edital vai ser lançado e que precisa se inscrever. Então, alguns já entraram em contato, já ficam ligando, procurando saber. Então, eles já ficam no aguardo aí na primeira feira do ano. Então, vai entrar em madeira até a construção de móveis, de artesanato, em tronco de jaqueira, enfim. Eu queria que detalhasse aqui, Itadeu, por favor. Essa camisa aqui, essa blusa, na verdade, tem uma frase escrita aí e é do artesanato alagoano, né? Isso, essa blusa é de um grupo de bordadeiros lá de Capela, que é o Mimos de Dona Peró. E eles retratam a cultura local, né? Tem uma frase, um trecho da música do Foguedo, do Guerreiro. E elas retratam muito bem. E é isso que a gente espera levar para representar o artesanato alagoano numa feira nacional. E detalhando mais um pouco sobre esse artesanato aí, isso não é uma pintura, isso é bordado à mão. É uma iniciativa das mulheres da cidade de Capela. Há quanto tempo elas fazem? Elas, na verdade, elas herdaram isso de Dona Peró, que era uma bordadeira super antiga na cidade. Então, Dona Peró foi repassando o ofício para outras bordadeiras. E hoje existe uma geração mais nova aí, tomando conta desse negócio que Dona Peró, tanto é que o nome da associação é em homenagem à Dona Peró. Interessante a noção do pertencimento, porque a frase é Guerreiro, cheguei agora, Nossa Senhora é nossa defesa, o meu agente de dinheiro só de papel, carinho só de mulher, captar. Só uma senhora. E o guerreiro, os personagens do nosso folclore. E vale ressaltar também que todo desenho é criado por elas, não é uma cópia. Elas criam todo o desenho, lógico, inspirado no próprio Foguedo, nos personagens do guerreiro, mas é uma peça única. Você vai ter a oportunidade de comprar uma peça dessa, você pode até, elas têm, elas criam uma coleção. Então, tem essa, tem outra que tem só o guerreiro, outra que tem só o palhaço do guerreiro, mas, enfim, uma peça se diferencia da outra e termina que você fica com uma peça exclusiva, bordada à mão. E elas têm uma sede lá na Cidade de Capela? Tem, elas têm a sede da associação. Não é difícil achar lá, todo mundo conhece, porque acho que é uma referência já da cidade, assim como tem o ateliê lá de João das Alagoas, que também é uma referência fortíssima, né, da produção com barro, né, de escultura em cerâmica. Então, acho que são as duas grandes produções lá de Capela, os grandes dois filhos do artesanato de Capela. E quem quiser ir à cidade, também tem um caldinho belíssimo lá. Isso, ainda tem o caldinho lá, super famoso, né? É, e é folclórico, viu, aquele caldinho, porque ele tem hora para abrir e hora para fechar, pode estar o governador, o ministro, ele fecha a porta. É verdade. E ele não quer muito cliente lá bebendo, não, é tomar o caldinho e ir embora, né? É um passeio imperdível, né? Uma visita, vai à Capela, tem que tomar o caldinho, tem que ir na oficina de João das Alagoas e agora ir conhecer lá o mimo de Dona Peró. Eles estão nessa amostra lá de Brasília, já se inscreveram. Esperamos receber as inscrições, né? Normalmente, os artesãos, eles se inscrevem individualmente, a gente sempre aconselha a inscrever como associação, grupo produtivo, porque tem como levar uma representatividade maior de produtos da região, do município ou do próprio grupo em si. Mas às vezes ocorre dizer assim, olha, eu tenho interesse, mas eu não tenho produção. Às vezes ocorre isso. Mas aí o artesão que está se inscrevendo ou está, digamos assim, à frente da inscrição, ele pode até não ter, mas o grupo que ele, por exemplo, João das Alagoas é um mestre artesão que tem uma demanda de encomenda muito grande. A gente sabe que é difícil ele ter produção para levar para uma feira, mas ele tem os discípulos dele, ele tem um grupo de pessoas ali que ele ensina diariamente e que fruto disso já tem a Sil, que é outra mestre artesã, tem a Nena, que é uma artesã super conceituada já, tem o próprio filho dele, o Leonilson, tem uma série de pessoas. Então, essas pessoas com certeza têm produção. Então, ele escrevendo a associação, o grupo João das Alagoas, ele tem como enviar uma pessoa responsável pelo grupo e enviar a peça de todos aqueles que fazem parte daquela produção ali. Isso acontece também no Muquem, União dos Palmares? Também. Apesar de que o Muquem é mais específico porque a Dona Irineia, a produção é muito concentrada nela e no esposo. Ela não tem muita gente que produza junto. Mas como ela não vai muito para a feira, já tem a filha dela que já fica à frente da negociação. Então, são grupos mais maduros, digamos assim. Já tem venda antecipada, né? Sim, com certeza. Eu tenho experiência de uma pessoa me contar que encomendou umas peças e ela disse, olha, dia tal, deu uns três meses, mas no dia certo chegou a peça. E, normalmente, quando a filha dela vai para uma feira, volta cheia de encomenda, porque a feira não é só comercialização ali na hora, no ato, mas é o contato com o lojista, com o colecionador, com o curador de galeria e, enfim, os frutos colhidos são muitos. Então, tem que aproveitar ao máximo o momento, a oportunidade, de tanto, além de comercializar, mas divulgar, acima de tudo, a produção, o município, a cultura do Estado, porque é a representatividade do nosso Estado que está lá, materializado. A gente sabe que, às vezes, o artesão não tem como custear determinadas despesas. Ao se inscrever em uma amostra como essa, em uma feira como essa, o que é que é garantido a ele? Ou não é garantido nada? Como é que é essa logística? O Estado, na verdade, a Secretaria de Estado, ela garante o espaço de comercialização. O artesão não tem custo, porque, na verdade, o custo mais alto de você ir para uma feira, nesse nível, uma feira nacional, é o espaço de comercialização, é o que eles chamam de piso, o stand. Então, o Estado, ele garante o espaço, sem custo nenhum para o artesão, todo com mobiliário, com toda a decoração prevista para engrandecer as peças, para apresentar da melhor maneira. Um lugar de depósito, por exemplo, porque, às vezes, você leva muitas peças, não cabe no stand. Tem um depósito? Na verdade, o Estado tem um caminhão baú, que é especificamente para transportar produtos artesanais. Então, o caminhão, ele é custeado pelo Estado para ir para todas as feiras nacionais, levando mercadoria, inclusive, da liberdade ao artesão de levar a quantidade que ele quiser. E isso faz com que o stand de Alagoas esteja sempre recheado, não falte mercadoria. E o caminhão serve como depósito. Então, ele não precisa, de repente, se não couber tudo dentro do stand, ele tem lá o caminhão, com toda a segurança, com o motorista responsável, que tem todo o cuidado no traslado, com o produto frágil, para garantir que não falte mercadoria durante o período da feira, para comercialização. Então, o tempo hoje, viu? Atenção, artesãos, escreva rápido, né? O que é que você já tem garantia para levar? Quantos inscritos? Bom, como começou, nós temos dois dias de inscrição, eles estão se organizando, porque eles precisam recolher, juntar fotos das peças que eles pretendem levar, toda a documentação, se for associação, estatuto de criação e tudo. E aí, a gente está esperando, até o final dessa semana, já algumas inscrições. Após o dia 20, uma comissão é formada para analisar essas inscrições. Dia 23, está prevista a publicação da lista provisória e damos um tempo para recurso, caso algum artesão que tenha se inscrito não... Enfim, fique feliz com o resultado, a lista provisória. E, comecinho de março, a gente divulga a lista definitiva. Conversamos com Daniela Vasconcelos, ela é gerente de design e artesanato da Sedeitu. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E depois do intervalo, a gente fala sobre um segmento da economia que tem apresentado crescimento, é o mercado de franquias. Você também vai saber algumas dicas para fugir do endividamento. Até já!